No mundo do crime, ser assaltante de banco é status, né? Lá pelas 11 horas, tocou o telefone no quartel. O pessoal entrou no banco às 10h15. Tudo muito rápido. E falaram do assalto em Tubarão, da fuga, da forma ousada como eles passaram pelas barreiras. Uns caras me encarando com uns canos de espingarda saindo pelos vidros. Eu pensei que era o meu fim. Eles eram totalmente selvagens e com um poder de fogo que eu nunca tinha visto. Tu acha que tem X-9 no bando? A gente tá cercado por fora e por dentro. A gente sabe que tem um traído aqui. A gente só não sabe quem é. Muita gente morreu nesse dia.